Bom, dentro desse contexto de uma grande autonomia, grande não, vamos lá, de uma moderada autonomia, a gente fala grande porque é que vocês não viveram aquele momento, mas para nós que vivemos o primeiro reinado, aquele processo de centralização violenta, aquele momento do avanço liberal, o início da resistência para a gente, foi uma grande autonomia. É porque, comparativamente aos tempos de hoje, de vocês, aí a gente fala de uma moderada autonomia, mas vamos lá. Então, dentro desse contexto de moderada autonomia das províncias, nós temos aí revoltas que vão explodir ao redor do Brasil. E agora vamos lá, vamos com calma. Nós vamos ter aí, basicamente, vamos falar de cinco revoltas que são importantes para o nosso vestibular. Primeiro detalhe, eu quero que você perceba o seguinte, essas cinco revoltas vão acontecer em locais distantes do Rio de Janeiro. A cabanagem, que vai estourar lá no Grão Pará, lá no extremo norte do país. Nós temos a balaiada, que vai estourar na região do Maranhão. Nós temos a sabinada, que vai ocorrer na Bahia, em Salvador. Temos malês, que também acontece ali na Bahia. E temos a farroupilha, que vai explodir lá no sul do país. Repara, então são revoltas distantes do Rio de Janeiro. O que mostra para a gente que, é aquela ideia de quando se dá a mão, que é o braço. No meio daquela autonomia que foi dada, grupos que ainda não se sentiam, muitas vezes, atendidos, não tinham as suas expectativas atendidas pelo governo regencial, vão defender, na maior parte dos casos, um processo de separação. Ou seja, de fato, esse é o momento em que o território brasileiro sofreu um grande risco. O risco de uma fragmentação. Fragmentação essa, que não aconteceu no processo de independência, em grande parte, pela vinda da família real. A presença de Dom João, a independência e a presença de Dom Pedro, mesmo de forma autoritária e violenta, tudo isso acabou mantendo uma união territorial de um país, convenhamos, de fronteiras continentais. Então, nesse momento, a ausência do poder do imperador faz com que, mais uma vez, o risco de que repúblicas estourarem, surgirem pelo Brasil afora, virasse uma efetiva realidade. Tudo bem? Mas vamos lá. Vamos fazer um apanhado. Grão Pará, cabanagem. Uma revolta de pessoas extremamente pobres, envolvidas com as chamadas palafitas. O que é isso? Moradores de palafita. O que é palafita? Palafita é um tipo de moradia extremamente pobre, extremamente rudimentar, feita no leito dos rios, erguidas por bambus. Só pra você ter uma ideia do que é, do que a gente está falando. Estamos falando de população que passa fome. É uma região do Brasil muito distante, muito longínqua, onde o governo central não tem nem condição de ajudar, de gerar uma relação. Pra vocês terem uma ideia, o governo do Feijó chegou a cogitar a possibilidade de pedir ajuda pro governo dos Estados Unidos pra fazer uma intervenção ali. Por que eu digo o Feijó? Porque a partir de 1835, graças ao nosso ato adicional, a regência trina virou regência una. Então de 35 a 37 nós vamos ter o regente uno, que é o Feijó, que a gente já comentou. De 37 a 40 vamos ter o Araújo Lima. A gente vai falar dele já já. Perfeito? Então o Feijó chega a cogitar a pedir ajuda, mas o medo de perder a autonomia política naquela região faz com que, de fato, as tropas têm que se encaminhar até lá e reprimam violentamente aquele movimento. Se tratar de um movimento de pessoas extremamente pobres, que estão sem uma importância política, digamos, e até mesmo econômica, pra aquele contexto da regência, a repressão é de forma extremamente violenta. Algo muito semelhante vai acontecer no Maranhão, quando um dos grandes motivos da eclosão da chamada balaiada, lideradas pelo Manuel dos Anjos, que é um vendedor de balaios, e daí vem o nome, é exatamente o fato de você ter uma convocação, um alistamento obrigatório dessa população do Maranhão, que trabalhava com fumo, com algodão, pra ir lutar na cabanagem. Imagine você que nessa época, ser recrutado à força pra trabalhar no exército, tão distante, é quase que uma sentença de morte. Você não vai receber arma direito, não vai receber comida, e vai lutar contra outro faminto lá no outro ponto distante do Brasil. Então, quer dizer, e ali, óbvio, no caso do Maranhão, nós ainda temos um atrito político muito forte, que é o atrito entre os cabanos e os ventivins. Os ventivins seriam os liberais do Maranhão, os cabanos e os conservadores. E aí é um atrito político entre eles, e a população, no meio daquela instabilidade, pega em armas e assume o processo revolucionário. Aí, óbvio, a própria elite do Maranhão vai apoiar a intervenção do governo regencial pra reprimir, mais uma vez, violentamente o movimento.